E o que deu? Deu mó rolo, né? Você até falou que três semanas atrás saiu no veredito, sei lá. Cara, não é fácil enfrentar esse povo, não. Porque qual era a cabeça deles, assim? Eu era uma menina. Pensem, eu tentei dizer isso, eu cheguei na política chegando, chegando mesmo, assim. Não era que eu tinha padrinho, sabe, morando no mesmo lugar, eu cheguei com a conta zerada, pagando no cartão de crédito. Eu cheguei desse jeito. E aí, de repente, começa esse ataque do Ciro, do Lupe, de várias pessoas do partido, dizendo que eu era financiada, às vezes pelo Jorge Paulo Lema, às vezes pelo Jorge Soros, cada hora inventava um homem rico pra me financiar e pra mandar em mim. Dizendo que eu era traidora, que eu tinha traído os trabalhadores, porque não anda na periferia, não conhece a realidade. Então, tipo, na minha comunidade, eu andava de boa, eu nunca fui parada. Só que, o que que tinha acontecido nas redes sociais? Ameaça de morte, ameaça de estupro, gente do partido dizendo que ia acabar com a minha cara, que se eu me visse na rua. Porque, de novo, assim, a gente tá muito violento, né, como país. Só que ser mulher é pior as coisas. Sem dúvida. E aí eu tive que andar com escolta, eu já tive que fazer denúncia pra polícia, tenho não sei quantos processos. Então, foi muito duro. E aí eu entrei com uma ação na Justiça, em outubro de 2019. Ela só foi julgada umas três semanas atrás. Assim, com quase todos os votos. Eu fui liberada do partido por justa causa. E tem uma coisa que é massa, que o ministro Barroso, ele colocou. Tinha violência política de gênero no que o PDT fez com a Tabata. Entendi. Porque fez com ela e não fez com mais ninguém do partido. Então você tá fora do partido, do PDT. Tô sem partido agora. Você tá sem partido. E aí, como...